Olá pessoal, meu nome é Maria Goretti, convido todos vocês para assistir meus vídeos e se inscrever no canal, deixar um joinha, seja muito bem-vindo, bem-vindas no canal. Olha pessoal, onde a minha galinha está botando? Minha princesa começou a botar essa semana, olha só tem ovo dela aqui, minha carijó. Começou a botar 31 de agosto, só falhou um dia pessoal. E hoje é dia, deixa eu ver aqui, hoje é dia 8, olha que coisa mais linda, hoje é 8 de setembro, olha onde ela está botando, aqui no, nesse moedor de milho antigo, tá vendo? É um caixote. Olha que linda. Aproveitando pessoal, que eu mostrei o moedor de milho antigo para vocês, vou mostrar para vocês também meu carneiro hidráulico. Esse aqui bomba água para caixa pessoal. Olha, muito legal isso, talvez tem alguém no grupo, alguém aí no YouTube, alguém que está assistindo os vídeos, que já conhece, algum familiar já teve, deixe nos comentários pessoal.